Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Paulo Abreu, tenho 24 anos de idade, sou fundador do projeto Geração Consciente, resido atualmente na cidade satélite de Itaguatinga, Distrito Federal e candidato a uma cadeira do Conselho da Juventude do Distrito Federal, cadeira extra do direito ao trabalho e movimentos sindicais. Mas por que esta cadeira? Estou à frente há cinco anos da Esparta, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes, é uma instituição de ensino com quase 13 anos de mercado, do segmento da segurança privada, forma anualmente cerca de 3.500 alunos, dos quais 84% têm entre 21 a 29 anos de idade, ou seja, almejam uma ascensão social, almejam uma maior qualificação profissional, pois o curso garante um amparo legal para trabalhar na área. Como candidato à cadeira do direito ao trabalho e movimentos sindicais e consequentemente ao Conselho da Juventude, além de um representante da sua geração, da nossa geração e das futuras, conheço a realidade do mercado de trabalho, conheço as dificuldades de conciliar o trabalho e a faculdade. E claro, tenho projetos capazes de serem bem empregados. Atualmente em Brasília, cerca de 30% da população tem entre 15 anos de idade e 29 anos de idade, aproximadamente 750 mil jovens. Esses dados, eles só me dão sustentação e demonstram o propósito desse vídeo, de demonstrar a força da nossa geração e a falta de um representante legítimo, que conhece nossa realidade, que conhece nossas perspectivas, que conhece nossas incertezas, nossas esperanças. Escolher a cadeira de direito ao trabalho e movimentos sindicais não somente por ter boa vontade. Além da experiência que eu já mencionei anteriormente, experiência profissional, quero fazer um trabalho contundente na criação, na defesa, principalmente na fiscalização dos planos governamentais do governo do Distrito Federal. Contem com minha representação. Quero agradecer a todos pelo tempo disposto no vídeo. Aguardo todos dia 27 de abril, próximo sábado, na Câmara Legislativa, para expressar aquilo que nossa Constituição garante. A hora é agora, o futuro chegou. Conto com a força da nossa geração. Até dia 27 de abril. Agradeço a todos, muito obrigado e até lá.